Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify Link na descrição Música Com essas formas na filança posso liberar Humanos não são confiáveis pois tudo cobiça Eu pergunto até onde você vai durar Eu sou King, o pecado da preguiça Um grupo criado com um objetivo Seres procurados, forças desiguais Rumores afirmam que eles estão vivos Lenda dos sete, pecados capitais A força bruta que desmaga a manipulação da terra Inimigos vão temer o poder da mori divina Em falta da floresta, a gigante arma de guerra Mandamentos caíram perante a preguiça e a inveja Repenso do meu pecado, foi o que me tornou forte Jamais serem derrotados, pois é retornei da morte Não posso me arrepender e não vou voltar atrás Faltando extremo poder dos pecados capitais Cartazes de cá, um grupo procurado Caçados, acusados de traição Se tornam lenda seres do passado Pecados que na terra sempre vagarão O que cê diz que sente? Eu não consigo ver Emoções que se imprentem? Eu não consigo ler Sentenciado no passado, no gol reneguei Acusado de viola o corpo de quem amei Então o que faz em chorar? O diálogo que ser? O que eu faço se eu ver meu amigo morrer? Suas emoções são bênçãos ou será uma injúria? Eu sou Golter, o pecado da luxúria Eu sou amada mais poderosa que já existiu Minha senhora e a deusa queriam meu poder Me ofereceram presentes, mas não conseguiu Enfim, o pecado vai roubar os seus presentes pro meu céu Carrego a fome por conhecimento E eu não paro nunca Sou merda e amada do espaço-tempo O pecado da culpa Cê disse que vai me vencer, mas quem decidiu? Cê disse que eu vou morrer, apenas ouviu O meu só foi derrotado, pois você o cumpriu Eu vou perguntar de novo o que que decidiu? Vou citar meu pecado, pois o que tem eu oposto Nasci amaldiçoado, não existe alguém tão tolo O leão que faz o mundo se curvar com seu barulho Fisca o pecado do orgulho O boneco que não sente sua mente é minha arma O maga que conseguiu engana o céu e o submundo O humano que ocupa o topo de qualquer raça Mandamentos temerão a luxúria, gula e orgulho Penso do meu pecado, foi o que me torna forte Jamais serei derrotado, pois já retornei da morte Não posso me arrepender e não vou lutar atrás Voltando extremo poder, os pecados capitais Eles sempre me disseram que eu não ia viver muito Só que mano, fala sério, hoje tô vendo seus túmulos Quanto mais sorte cê for, mais sorte eu vou ficar Roubo todo seu poder, até eu me saciar Sempre foi só meu pecado roubar e beber aquela fonte eterna Agora o espírito ganancioso vai viver pra sempre preso nessa terra Pega pra mim o que eu tiver a fim e assim que eu sou, isso não vai mudar Céu é o limite, já que minha vida pela eternidade vai se prolongar Tentaram me executar, mas não adiantou E pra lembrar que estou vivo, busco sentido Ver quem morre no final é brincadeira de criança, pois sou bom O pecado da ganância Eu me negue aquele trono e fugi daquela guerra Meu pecado foi liberar minha ira nessa terra Serás um dragão da fúria, o demônio do sofrimento Sou o líder dos pecados, dos próprios mandamentos Não me deixe, se não quer ver minha raiva liberada Hoje já chega, eu tô mandando larga e essa espalda Se afaste, se eu ver Elizabeth machucada Se já ganja o mandamento, no fim não restará nada Eu não quero voltar a ser quem era E não me mata, mas não toque nela Eu farei o necessário pra quebrar a maldição Mandamentos ouçam o aviso do ex-capitão Se ficarem no caminho vocês não terão saída O pecado da ira O humano que regenera, não importa o ferimento O demônio que abandonou tudo pela esperança Aposta imortal O dragão do sofrimento Os mandamentos caíram perante a ira e a ganância Eu sou do meu pecado Foi o que me torna forte Jamais serem derrotados Pois é, retornei da morte Não posso me arrepender E não vou voltar atrás Faltando o extremo poder Os pecados capitais Obrigado